Então, o paciente com o epicondilite lateral do cotovelo esquerdo, eu vou aplicar uma técnica de múliga, então, para a gente aliviar essa dor, essa epicondilite para ela, tá? Então, eu faço com a minha mão proximal, eu vou levar o número dela da região distal medialmente e vou tracionar o rádio dela no sentido lateral. Vamos dobrar o cotovelo e estender, ó. Um, dez vezes. Dois, pega para o sublimite e volta. Três, então, o paciente leva ativamente, eu só vou acompanhando o movimento, mantendo o deslizamento. Isso. Muito bem, perfeito.